E olha, dezenas de documentos foram apreendidos pelo Ministério Público na Prefeitura de Potirindaba. O mandado de busca e apreensão foi autorizado pela Justiça da Cidade. O material vai ser incluído em um inquérito que vai apurar possíveis irregularidades em licitações. A movimentação policial em frente à Prefeitura chamou a atenção dos moradores de Potirindaba, cidade com pouco mais de 15 mil habitantes. Lá dentro, o Ministério Público cumpria um mandado de busca e apreensão de documentos a pedido do GAECO, Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado. O trabalho da promotoria aqui na Prefeitura começou ainda durante a tarde e se estendeu por pelo menos 4 horas. Durante todo esse tempo foram juntados documentos de processos licitatórios e também contratos que agora serão analisados pelo Ministério Público em um inquérito instaurado para apurar possíveis irregularidades nesses processos. Nós estamos em cumprimento de um mandado de busca e apreensão que o Ministério Público fez à Justiça nos autos de um inquérito civil que a gente investiga fraudes da licitação. Então a investigação está no início ainda, nós estamos na verdade captando documentos para que possa apurar esses fatos. É área da saúde, educação, asfalto, várias licitações que estariam com irregularidades formais e eventualmente até superfaturamento. Os trabalhos foram acompanhados pelo advogado particular do prefeito, Flávio Alves, do PSD. Ele disse que o município vai colaborar com as investigações e nega que existam irregularidades. Não tem por que ter nenhuma preocupação e a gente vai estar acompanhando e com certeza nada mais do que cumprir na obrigação de comprovar que não tem nenhuma irregularidade. Esses documentos todos vão ser analisados, periciados e futuramente nós vamos convocar as pessoas investigadas para que elas dêem as declarações delas.